Olá a todos os visualizadores e assinantes do canal BPVTV2 A paz do Senhor Jesus, começa agora mais uma programação de tutorial aqui no nosso canal E no tutorial de hoje vamos aprender como equalizar um áudio, é um som, no Sony Vegas Então vamos a este tutorial agora no BPVTV2 Bem, eu já estou aqui com o meu Sony Vegas aberto pessoal E antes de começarmos aqui a aula de hoje Eu gostaria aqui de deixar aqui a informação que este tutorial foi solicitado pelo assinante do canal O meu irmão Christian Lemus Ele solicitou este tutorial e de repente vai ser também aí a dúvida de muitas pessoas As vezes a pessoa pensa, ah poxa eu quero fazer uma edição de vídeo Mas eu preciso ter o Sony Vegas e preciso ter um outro para poder editar o áudio Um outro tipo de som de Forge ou então o áudio da Siri E na verdade pessoal, lógico né, você poder ter um som de Forge aí da vida Que é um editor de áudio profissional, melhor seria né Mas já ouviu aquele ditado? Quem não tem cão, caça com gato E a verdade é essa Por exemplo, aqui também dá para você editar bastante aí Principalmente a questão de equalização do seu áudio Então a dúvida do Christian era justamente essa Ele tem lá, pelo que eu entendi pessoal Ele tem dois áudios Como eu tenho aqui, tá vendo? Ele tem dois áudios Tá? No caso dele lá é um pouquinho diferente Porque o outro áudio ele gravou no caso né Ele gravou do microfone dele a voz dele Pois bem, e o vídeo é um vídeo como esse aqui Eu não vou simular o que aconteceu com ele Eu vou simular, sim, mostrar aqui como que faz A equalização do áudio para tentar colocar um parecido com o outro Agora Christian E todos os demais visualizadores A equalização tem que ser algo de ouvido Não adianta você pegar aqui Uma equalização que eu vou fazer E tentar aplicar no áudio seu De repente o seu áudio está diferente E não vai dar certo Então o que ele quer lá pessoal É deixar a voz dele O áudio com a voz dele É parecido com o áudio do vídeo que ele tem Então para fazer isso é muito simples Primeiro você tem que analisar os seus áudios Eu vou botar aqui o pedacinho dos dois pessoal Para a gente ver, tá? Vou dar um play aqui Escuta aí Eletrizante de sustos Pode ser que você morra E vale muito a pena Mas IPP sairá da Universidade Monstros Legal Bom, vocês observaram que no meu caso aqui Os dois áudios estão bem parecidos, tá? A diferença é que esse aqui Ele está com mais peso Ele está com mais grave Repare só de novo, ó Mas IPP sairá da Universidade Monstros Está certo? Então o que nós vamos fazer Nós vamos pegar Deixa eu botar aqui pessoal Vista prévia Para não ficar dando essas travas Que dá, né? Você ouviu aí Deu umas travadinhas Então vamos Nós vamos botar Um pouco mais de peso Nesse áudio aqui Para poder igualar Com esse daqui Pesar que estão Estão bem parecidos Parecidos, tá? Para a gente mexer no áudio No Sony Vegas Basta vir aqui, ó Nessa ferramenta aqui, ó Efeitos de evento Essa ferramenta Ela tem aqui no áudio E tem no vídeo Você vai no do áudio O áudio é essa parte aqui de baixo Tá vendo? Você vai aqui Clica Aí tem vários aqui, ó Você observa aqui Que tem vários plugins De áudio, tá? Eu costumo Para a equalização Eu costumo usar esse aqui, ó Equalizador de pista A gente vai clicar nele aqui Anadir E aceptar Pronto Esse equalizador aqui Eu gosto dele Porque você pode mexer direto aqui Aqui, pessoal Tá vendo? Eu vou ficar sem falar nada Porque vai entrar o áudio aí Inclusive eu estou gravando Com o Camtasia Né? Para poder Você está ouvindo aí Os dois áudios Então O que eu vou fazer? Eu vou dar um play aqui Vai ficar o áudio Eu não vou falar nada E vou fazer As mexidas aqui Antes de fazer isso Eu quero falar aqui Para você, ó Aqui é grave Tá? Aqui É um médio grave Digamos assim Aqui também Aqui é médio Médio principal E aqui é a faixa Aguda Então É um equalizador simples De quatro bandas Tá? Mas que dá para você fazer Uma mudança Até significativa Tá bom? E o procedimento Para cima Quando você pega aqui Clica no botão Esquerdo do mouse Que você levanta Você aumenta O O grave Para baixo Você atenua Aqui é a mesma coisa Sucessivamente E também tem como Você também Botar para o lado Que você aumenta Também Dá um outro tipo de grave Um grave passando pelo médio Então dá para você brincar aqui Pessoal E aquele negócio O negócio é ouvido Então eu vou fazer Que você veja Como eu estou fazendo E quando você for fazer A sua equalização Você faça Da mesma forma Tá? Eu vou dar o play aqui E vou Vou ficar sem falar E vou só operar aqui Para você ouvir Tá? Vamos lá Tô assustado Até que ele tem razão Você devia procurar Seus semelhantes Quero entrar para Usma Kappa Tem bolo Se você não é assustador Que tipo de monstro você? Sou arte Eu sou aluno de filosofia Querem fazer um diário de sonhos? Tá brincando Os jogos de susto Uma competição eletrizante de sustos Pode ser que você morra E vale muito a pena Mas se perca Sairá da universidade de mostros Uou Legal Vejam meus irmãos Da Usma Kappa Eu tenho o dedão extra Bom Conseguimos aqui Tá? Eu creio Aqui eu aumentei o grave Tá vendo? E dei um ganho aqui no médio Eu creio que Pelo que eu senti no ouvido Eu creio que eu consegui Igualar aqui o áudio Dos dois vídeos Eu consegui colocar esse aqui Que nem esse aqui Com mais peso Tá? Só que Tá vendo aqui Ele tá clipando Aí aqui eu vou te ensinar Um outro plugin Pra você poder Baixar Tá? Abaixar esse volume E... Deixa eu tirar aqui o clipe Tá? Deixa eu fechar aqui Eu vou dar aqui O play Nos dois Pra gente Ouvir Vejam meus irmãos Da Usma Kappa Eu cortei um todo Militário Uma competição Eletrizante De sustos Beleza No meu ponto de vista Pessoal E olha que eu sou bem Eu sou muito bom De ouvidos Porque Eu mesmo faço A equalização Lá da igreja Toda Dos microfones Da paralel de som E Eu pude observar Que Nós conseguimos Igualar Né? Tava Praticamente Igual Mas Faltava um pouco Mais de peso Aqui Então A gente conseguiu Mexer Utilizando aqui Agora Outra coisa Também Que a gente pode Notar aqui Esse áudio Tá do lado Mas ele poderia Tá embaixo Também Tá? Se fosse uma locução Tá ali Aqui embaixo Roda aqui em cima E entra um outro áudio Aqui Dois áudios Eu botei aqui Do lado Só pra Poder Ter uma noção Passo E aqui Eu não poderia Mexer Não Aqui O problema É o seguinte Quando você Por exemplo Poderia colocar Aqui os efeitos Tá vendo? Efeitos de pista Poderia colocar aqui Só que aí vai ficar Se você trabalhar Com o áudio Do lado Do outro O efeito Que eu colocar Aqui Ele não vai ficar Só nesse vídeo Ele vai ficar Também nesse Então Aí é bom Você trabalhar Individualmente Em cada áudio Tá vendo? Essas mudanças Que eu fiz Só fiz Neste áudio Que esse áudio Continua Igual Nós não mexemos Agora vamos resolver O problema Do clipe Tá Pra você tirar Você só clicar Aqui em cima Que você tira Aí não pode Acender vermelho Aqui E esse tá normal Mas esse aqui Tá clipando Vou botar aqui Na parte mais alta Volume de áudio maior E ele clipou Então como fazer Aqui tem volume Mas se tirar aqui Vai tirar aqui Então o que você faz Novamente Aqui em efeitos de evento Tá Já tem aqui O plugin Que nós ajustamos De equalizador de pista Então você vai vir aqui Nesse daqui No verdinho Tá Pra poder botar Mais plugins Então vem aqui Nesse plugin Volume Anadir E aceptar Prontinho Então o que nós vamos fazer Táculos e asas De serpente Não entre aí Só buscá-la no fundo E liberar O assustador Que tem aí Deixa eu tirar aqui E vamos novamente Botar aqui na parte Mais alta Vai entrar A parte bem alta Vamos ver Se vai clipar ainda Eu creio que não Pelo gráfico Que eu vi aqui Não vai clipar não Vocês Certinho Então ficou bem bacana Aí pessoal Equalizado Viu E aqui dá pra você Equalizar música Dá pra você Equalizar O que você quiser Tem aqui Como eu mostrei Pra vocês Infinitos Plugins Aqui Tá Bastante coisa Aqui que você pode Tá fuçando Você pode Tá metade Tem delay Tem distorção Tem dinâmicos Tem outro tipo De equalizador Aqui Equalizador gráfico Tem noise gate Reverb Tem também Então olha Dá pra você Fazer muita coisa Aqui Com esses Plugins de áudio Do Sony Vegas Então eu fico Por aqui Eu espero Que o Christian Tenha ajudado Eu Christian Lemos Esse tutorial E a todos Outros assinantes E visualizadores Também do canal E quero falar Pra vocês Que estamos chegando Já hein pessoal Estamos chegando A 3 mil Inscritos No canal Vamos ter vídeo Especial E provavelmente Vamos ter presente Também Eu quero ver Se hoje mesmo Eu já preparo Aí um pack Um kit De presente Com Uma coisa legal Pra vocês Eu tô pensando Aqui Que até foi uma Solicitação Do assinante Do canal Tô pensando Em botar Algumas músicas Sem direitos Autorais Músicas Sem copyright Então Eu tô pensando Em colocar E disponibilizar Para download Tá bom Mas isso aí Um pouquinho Mais pra frente Eu creio Que semana que vem Esse vídeo Já vai estar indo Ao ar Porque estamos De venta e poupa Né pessoal Graças a Deus Conseguindo Bastante inscritos No canal Por dia Então Se você gostou Se você gostou Desse vídeo Não esqueça De deixar Aquele gostei Adicionar Esse vídeo Aos seus favoritos Porque fazendo Assim você Ajuda bastante O crescimento E o desenvolvimento Do nosso trabalho Fiquem todos Com Deus Com Deus E até Próximo Tutorial Aqui no nosso Canal Tchau 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 Tchau